Achamos um 3DS aqui, ó. Será que funciona, mano? Quanto que você acha que custa aqui um cartucho do Zelda 2 aqui, ó? Um incrível cartucho amarelo translúcido do Nintendo 64, mano. Super com. Quanto que sai uma oportunidade dessa daí? Encontrei aqui, ó, o cestinho do amor, borracha. Quanto que sai uma oportunidade dessa aqui, pai? Você não quer fazer cinco contos pra ajudar o canal esse aqui, não? São seis horas da manhã. Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo! Aí, canalha! Se inscreva no canal do O Colecionador, fi. Dá trabalho que tá existindo, pai! Olha aqui, pai, ó. Se liga. Achamos um controle de Nintendo e o translúcido com os botões na diagonal. Olha que interessante, ó. Olha, o negócio... Pega cinco jogos ali e foi. Quanto você falou? Dez contos cada um? Eita, peste! Se não tiver falando pra decoração de cada hora, vai. Mas tá no estado de nervo. Está no estado de nervo, opa. Então, dez contos cada um, gente, ó. Funcionando ou não, que lute, fi. Que lute. Ativar os dois, eu faço dez. Levar os dois, que não tem o outro. É, cinco, cada um? Só de raiva. Aí, você pode tá vindo em perigo, mano. Se não queriam de cinco, aí, toma. Tome, não receba, mano. Ajuda nós, ó. Ó, cinco, só de raiva, mano. Será que funciona, mano? Olha só, mano. Você tá me chamando de velho, é isso? A chama aqui, ó. Mano, olha que tartaruga ninja louca, mano. Essa daqui deve ser essa de cinco contas, não é não? É. O vendedor deu risada. Mano, quanto que você acha que custa aqui um cartucho do Zelda 2 aqui, ó? Mano, olha que bagulho lindo. É dourado, ele brilha. Ele tem luz própria, mano. Você não quer fazer cinco contas pra ajudar o canal esse aqui, não? Fica muito barato, né? Fica, né? Fica muito barato. Mas é bom, é tipo assim, o frete já tá grátis. Tá uma melhoradinha, chega nos duzentos e alguma coisinha. Duzentos e alguma coisinha pra ficar bom pra nós dois? Mas cincão assim não dá. Ó, esse jogo aqui, ó. O Galt 2 aqui, ó. Tartarugas. Essa caixinha aqui é a do amor, essa aqui? Tartaruga. Calma, é que ele tá atendendo aqui, gente, ó. Capitão Skyhawk. Karate Kid. Olha só, gente. Tudo joguinho aqui a partir de... Cinquenta contas aqui, ó. Yolnoid aqui do Nintendinho. É, caramba. Esse Tartarugas Ninja faz quanto? Trezentos e oitenta, mano. Trezentos e oitenta, gente. Não se engane, mano. É, cara, e quem assina o X-Loud aí, ó. Por cinco contas aí, jogou de graça um novo Tartarugas no lançamento aí. Que lute, ó. Aqui é duzentos e oitenta na feira do rolo. E o choro é livre, pai. Não dá nada. Achamos aqui o incrível cartucho amarelo translúcido do Nintendo 64, mano. Olha que bagulho louco. Aí sim, pai. E aí, olha o carro aí, gatinho. Opa. Deixa eu colocar aqui, ó. É, a feira do rolo tá estralando aqui, ó. É, caramba. Que conversa é essa, rapaz? Não, isso aí não. Aí é vida em perigo, ó. Quanto é um cartucho desse amarelinho aqui? Cento e trinta. Mas por que ele tá barato? Aqui não é feira do rolo? É barato, barato. Tem dezoito jogos, é isso mesmo? Cento e trinta? É dezoito, só que é três de meia-quatro e o resto é de Nintendinho. Ah, ó, gente. Não se engane, ó. É três de meia-quatro e o resto de Nintendinho, ó. Então tem quinze jogos de Nintendinho, ó. Aqui você bota sua vida em perigo, mano. Pior que é mesmo, ó. É o Battle City, é Castervania 2, é Contra, Donkey Kong, é joguinho de Nintendinho, mano. Então é só os Mario Party, um, dois, três, ó. Aí você bota a vida em perigo, ó. Tem mais uns outros ali, uns joguinhos aqui de play. Encontrei aqui, ó, o cestinho do amor, borracha. Olha que maluco, mano. Ó, esse do Mega aqui é melhor que esse do 64, né? Tá melhor que uma Virgem. Tá melhor que uma Virgem, tá mais barato ainda, né? Fala se não é mais barato. É mais fácil de achar, né? Mais fácil de achar. Quanto que é uns coloridinhos desse aqui? Esse aqui de 160 na promoção. 160, gente. Não se enganem, ó. É assim que vai estragando. Vai batendo, vai batendo em cima do desenho, vai descascando o desenho, ó. É, caramba, eu tô contribuindo pra isso. E esses controles de fâmbico aqui, tá saindo quanto? 80, 100. 80, 100. E esse aqui é de Mega, né? De Mega. Esse aqui é o T, esse aqui. Tem. Quanto que faz esse aqui, esse aqui? 80. Pô, rapaz, você não consegue fazer 5 pontos pra ajudar o canal, não? Rapaz. Faz 5 pontos, cara. Deixa Deus tocar no seu coração, cara. Olha agora. Volta aqui quando tiver um apocalipse. Se Deus tocar no seu coração pra você fazer por 5 pontos, Deus vai tocar no meu pra mim te dar 5 pontos. Tá vendo como Deus é bom? É, cara, eu tô falando assim. Deus não tocou, então eu não vou fazer. Não tocou não, é, mas eu volto aqui semana que vem e ele vai tá aqui, ó. É, cara, o B, esse é o Brasil que eu quero, ó. Opa, o maior monstrão aqui, ó. O Shinobi, do Play 2. Doa 2. Fórmula 1. Ingeleve. Ingeleve 6. Quem que joga Ingeleve ainda? É, depois que mudou pra PES, né? O mundo mudou, né? O Tokyo Extreme Race. Só joguinho na oportunidade, 50 conto. Ó, o Ingeleve 5 aqui, ó. Ingeleve já foi febre, hein, mano? Hoje em dia, hoje em dia é outros 500, ó. Dinastia Warrior 2 aqui, ó. É, pai, baseado em fatos reais esses jogos aí, ó. Tem, ó, joguinho tudo no precinho, ó. Tem uns piratinha de qualidade aqui, ó. E é só emoção. Pega a visão, mano. A chama aqui, um Tiranossauro Rex. E esse não tá com o bumbum arregaçado, não, pai. É, pai. Pra quem assistiu o último vídeo do canal do colecionador, viu que a gente encontrou um Tiranossauro Rex em estado de nervo, ó. E esse aqui, sim, ó. Ó, olha o valor dessa oportunidade aqui, ó. 45 reais, mano. Cê é maluco. E esse tá na caixa, hein. Esse frete é grátis, né? Vindo buscar, né? Fretes grátis, é, pai. E olha só, tem um shape aqui. Um shape, né? Esse aqui é de Playstation, né? Ah, não. Esse é normal mesmo, né? É normal mesmo. É que cê tá ligado que tem um Tony... Esse é do Metaverse, não. Esse não é do Metaverse, não, né? Não, não. E esse Tony Hawk, isso aqui? Tony Hawk aqui. Esse é a piscira, como você. Quanto que é uma dessa daí? Essa piscazinha aí tá... 100 reais. 100 reais, só de raiva. Pô. 50 contra o shape, 100 reais. A pista mais cara que o skate? É, que loot, né? Quem vai comprar, que se fode aí, amiga. E não dá nada. Mas, ó, 45 reais essa oportunidade aqui, ó. Olha o tamanho da caixa, mano. Cê é louco. Se você comprar um negócio desse aqui, você tira da caixa e guarda a caixa, você joga a caixa fora, ou você deixa ele dentro da caixa na estante da sua sala, pai. Põe no comentário. E olha só, tem aqui uns cartuchinhos ali. Que cartuchinho que é esse? Grimmies. Dois. Olha, memory card de Gamecube. Quanto que é um desse aqui? Eu tô pedindo 30, tá lacrado. É de época. É, esse é de época. Esse daqui também, ó. Dá para o player. Deixa eu ver. Players PS1. Esse é o player PS1. Esse é os de 5? Esse aqui? Não. Esse aí não é não? É 20. Esse é 20? É o original também. Não se engane, gente. Não se engane. Esse é o original de Apple. Esse volante seu aqui, de que console que é? Play 1? Só os idiotas perguntam. Tá marcado aqui, ó. Marcado. Tá marcado. E funciona em jogos de PS2. Jogos lançados abaixo de 2004. 2004. De 2004 para baixo ainda funciona em Play 2. É, cara. E quanto que é o valor dessa oportunidade aí? É de 150 nele. É precinho de metaverso? Obrigado. Precinho de metaverso. 150. É porque eu tô filmando, gente. Ele tá pedindo esse preço. Não se engane. E que console que é esse aqui, mano? Deixa eu ver. Que console que é esse aqui, pai? Obrigado. Eu tava pensando em pegar um desse. Eu não sei, não. É de 128 GB. Hã? 128 GB. Pai, esse aqui. Opa, esse aqui. Que console que é esse? Ele é um clonezinho do... 1500. 1500, 8 bits. Super com. Super com. Quanto que é uma oportunidade dessa daí? Combinário. Essa aí eu tô pedindo 20 reais pra ir embora. É nada. E de conta. Funciona, mas tem nada aqui dentro também. Não tem nada. Não se engane, gente. Não se engane. Mas funciona? Não sei. Não sabe. Tá no estado de nervo. Tá no estado de nervo. Não tem controle, não tem cabo, não tem fonte. 20 e quanto? 20 e quanto. Tá certo. Tá aí, gente. O golpe tá aí. Cai quem quer. Vai, borracha. Tamo nessa alegria aqui hoje. Pastelzinho da Feira do Rolo aqui estralando com sucesso aqui. Mais um refrigerantinho aqui. E tamo na banquinha do Márcio aí. O pau tá atorando aí. Você é maluco, velho. Não dá nada. A chama aqui. Mano, agora chama as oportunidades, pai. PlayStation 2. E não é só um nó. Só não. Aqui é dois PlayStation 2. Funciona, mas tem que arrumar. Subiu, mas não foi pra cima. Põe, subiu, mas não foi pra cima. É, cara. Essa é foda. Achamos um 3DS aqui, ó. Mano, será que funciona, mano? Gente, será que funciona? Não se engane, gente. Não se engane. Será que funciona? Ó. Olha só, mano. E funcionando mesmo, ó. É, caramba. Esse aqui deve ser uns 20 contas. Esse aqui mais ou menos, né? 20 vezes 20, Willis. 20 vezes 20. Quanto que sai uma oportunidade dessa aqui, pai? Mil. Mil reais só de raiva? Ó, gente. Se tivesse no chão era mais barato, ó. Mas tá em cima da mesinha. E aí, mil reais. Aí já faz o quê? Leva os dois PlayStation 2 e esse PlayStation 3 na oportunidade? Como é que é? Pagando eles, os outros também pode levar. Mas é só esse aqui? É só mil? Só mil só. Gente, não se engane, gente. Não se engane, ó. A vida tá em perigo aqui, ó. E os PlayStation 2? Dá pra fazer por quantas? 250. 250, cara. Funcionando tudo. Três anos de garantia. É, cara. Entra até na internet isso aqui, ó. Então tá aí, ó. 3DS funcionando perfeitamente. Ó, e-shop aqui, ó. Inclusive, a e-shop ela vai desligar, hein, tá, gente? Pra quem não tá sabendo, ó. Tem até YouTube aqui no bagulho. É, cara. Aí, ó. Tá aqui o modo 3D, 2D dele ativado aqui, ó. Funcionando mil reais aqui, ó. 9h27 da manhã. Vida em perigo. Para mais conteúdo de qualidade, considere se tornar um membro do canal ou ajude com o Pix. Claro, só se você quiser. Essa semana ninguém ajudou ainda, mas ajuda a nós aí, pai. Nós estamos na luta. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.